Então, meus empreendedores e empreendedoras do meu Brasil, eu escuto muitas pessoas falarem, ah, adoro, eu já falei isso várias vezes, né? Ah, eu adoro fazer churrasco para os meus amigos, para a minha família. Meu sonho é montar uma loja de frango assado. O seu sonho tem que ser a realidade, ver se você vai aguentar um sol desse de 40 graus, tá aqui trabalhando, fazendo essas carnes maravilhosas, ó, coxa sobre coxa, joelho, cupim, fraldinha, costelinha e lá dentro, lá, as máquinas de frango, com os frangos também, que lá também estão 20 graus, 25 graus, que lá é mais fresco, né? Claro, mas não é só você pensar que quer montar e gosta de fazer churrasco, você tem que aprender, tem que ter dedicação, por exemplo, nós estamos aqui desde as 4 horas da manhã, colocando os frangos, preparando, higienizando a loja, então é um trabalho satisfatório, aonde você vai ter resultado financeiro, só que para isso você tem que ter muita dedicação, não só no ramo de frangos e carnes assados, né? Em tudo que você for fazer na vida, então tá aí, venha para o Clube dos Assados você também. Parece replay, mas não é não, é sempre, cada semana é um vídeo novo. Valeu!